Bom dia galera, bom dia Tamo indo pro trabalho hoje, segunda-feira Hoje é dia 6, acho né, dia 6 6 de abril, tamo aqui no contorno leste Contorno sul, contorno... aqui não, aqui é contorno norte ainda Vou rodoanel de Curitiba aí, tamo passando aqui próximo ao Caiuá, onde mora meu amigo Alessandro Moura Tá um congestionamentozinho aí, porque tem um radar de 60 ali Isso aí não é novidade não O pessoal tá vindo do... do interior, do Paraná, né, que saiu pros feriados Então o movimento tá intenso aí Tô com o meu carro, o caminhão tá lá na firma Fazendo uns reparos lá, se tem uma cuica furada E depois fechar o... O boletim de viagem desse mês E seguir viagem pra Erechim Passei o final de semana tranquilo Foi lá na casa da mãe, a gente almoçou lá com a família e tal Parte delas, né, porque alguns não puderam ir É um dia em casa Praticamente Cheguei sábado tarde da noite O negócio tá muito de trabalhar Dá 36 quilômetros da minha casa até a empresa lá Esse redorzinho aqui tá o congestionamento Mas é que comum, muito, muito, muito automóvel, muito carro, muito caminhão Tudo transita por aqui Tá muito... Muito comum o congestionamento aqui no contorno A gente apelida de transtorno, né Que é... Dá muito congestionamento Desejo pra vocês uma ótima segunda-feira Um ótimo começo de semana Mas vamos lá, vamos trabalhar, né Vamos trabalhar pra comer carne Os caras ficam zoando da gente Que a gente é meio... Meio... Meio gordinho Meio fofinho, né Aí ficam falando que... É, você... A gente é o que come, né Eu acho que eu tô precisando comer uma pessoa magra, então Talvez eu fico magro Tranquilinho Dá altos engavetamentos aqui nesse controle O pessoal anda muito colado um no outro Quando dá uma freada aí é... BAM, 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 BAM 4, 5, 6, 7, 10 carros Já vi aí... Engavetamento de até 15 carros Um batendo na traseira do outro Por não respeitar a distância de segmento do veículo, né Aqui é chamada a parte de cidade industrial de Curitiba, né Que é o SIC Cidade Industrial Curitiba Aí do lado direito que vocês estão vendo pra cá Que já pertencem ao município de Eralcária Aqui lá que vocês estão vendo Lá no fundinho lá que tem uma... Uma... Uma faixa amarela Lá do lado direito aí tem uma faixa amarela E um... Um ao outro meio marrom ali Uma espécie de shopping de caminhão Que o pessoal fica ali pra pegar frete e tal Tem agenciamento de carga ali Então normalmente o pessoal fica por ali Às vezes que vem pra cá pro SIC Pra ver se arruma carga pra outros lugares aí Aqui direito vai parar o cara Então o meu carro, né Meu carro particular Um Pali Um Pali 1.4 Atrativo Gosto desse carrinho Eu escolhi ele Pre-ABS, Airbag Piloto automático Computador de bordo Hidro elétrico Trava elétrica Bem bacana Bem complexo esse carro Aqui Ar-condicionado Direção hidráulica Quando for trocar Quero ver se pega um Toyota Um Toyota Corolla Não esses bem novo Que tá muito caro, né Mais um 2010 2011 Por aí Carro muito bom Coreano Passando aqui Próximo a Bosch Próximo a Nivola CNH Curitiba Tá nublado Acho que um 20 graus Aqui Direito aí é a Bosch Ali na frente tem a A Craft Empresa que vai abrir Que dá chocolate Lacta, bis Olha o trânsito aí Pessoal voltando Dos feriadão Ali a direita Pega a Rodovia do X Que vai pra Lapa Vai pro Sul também Vai pra Rio Grande Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou pegar Não essa aqui Vou pegar outro ali Que vai pra Pra Elixinha Até meio dia Eu devo estar saindo Olha, ó São Paulo Curitiba Porto Alegre VIA BR-116 Seria esse contorno aí Vamos passar por baixo A 116 agora Logo ali na frente A esquerda A direita ali Ficou-se a Asa De Curitiba Olha o trânsito Como tá aí Cheio, né Tá dando um reflexozinho No vídeo Mas é Tranquilo Fazendo um testezinho Pra ver como é que fica Esse horário aí É muito, muito movimento Esse contorno aqui Movimento altíssimo Falou galera Um abraço pra vocês Quero agradecer A todo mundo aí Que mandou Feliz Páscoa Pra mim Pra minha família É muita gente Não dá pra agradecer Individualmente Cada um São quase 17 mil Membros aí Na comunidade Então não tem como Alguns outros aí Ainda dá Mas a maioria Não dá pra responder Individualmente Que é muita gente Quero agradecer A todo mundo aí Que desejou Feliz Páscoa Espero que Todo mundo tenha Uma ótima semana Muita saúde E proteção divina Um abraço aí galera Vamos seguir viagem Vamos começar a semana de novo Essas pedrinhas Que vem aí Desses caminhões Fica longe Qualquer coisinha Já Quebra o parabéns Muito alto Falou galera Até depois Tchau Tchau